Queria chamar aqui o nosso companheiro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queria chamar aqui o companheiro Dilma Zéfi, presidenta da República Regulativa do Brasil. Companheiro Rádio Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Companheiro Adil Saraújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Companheiro João Carlos Gonçalves, nosso querido Juruna, diretor da Força Sindical. Companheiro Luiz Gonçalves, da Nova Central Sindical de Trabalhadores. Companheiro Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Companheiro Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Meu querido companheiro Aloysio Mercadante, que já foi o principal assessor econômico do movimento sindical, já foi o principal assessor econômico do PT, já foi senador, deputado, e agora está aí como ministro, chefe da Casa Civil, dando uma mão importante para a companheira Dilma, fazendo por ela hoje o que ela fez por mim quando eu era presidente. Querido companheiro Luiz Marinho, que além de prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, além de ex-ministro do Trabalho e da Previdência, além de ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, está aqui muito mais como coordenador da campanha da presidenta Dilma no Estado de São Paulo. Querido companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT e companheiro coordenador-geral da campanha da presidenta Dilma. Querido companheiro Eduardo Suplicy, senador da República e, se Deus quiser, futuro senador da República, se depender do meu voto. companheiro Alexandre Padilha, se não o de todos os companheiros das centrais, é pelo menos o meu candidato a governador pelo Estado de São Paulo. Eu, querido companheiro Arthur, ex-presidente da CUT, João Felício, presidente internacional dos trabalhadores, companheira Mônica Valente, secretária-geral, secretária internacional do PT, meu querido companheiro Luiz Antônio Medeiros, delegado-geral do Trabalho aqui em São Paulo, queridos companheiros e companheiras da CONTAG, companheiros presidentes dos sindicatos aqui presentes, eu não posso citar todo mundo porque já citei a CUT, e eu tenho que respeitar a hierarquia aqui e falar apenas das centrais sindicais. Olha, vocês viram eu tomando muita água ali e eu estou com a garganta, eu estou com uma gripe, embora não pareça, eu estou com uma gripe um pouco violenta e eu tinha preparado um discurso de pelo menos uns 40 minutos aqui, mas eu vou reduzir para uns 35 minutos. Primeiro, dizer a nossa querida presidenta Dilma que é com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, que eu vejo as centrais sindicais se unirem e convidar a Vossa Excelência para vir aqui para eles demonstrarem o apoio explícito, sabe, da maioria das centrais à sua candidatura. Essa gente aqui, companheira Dilma, eles às vezes são chatos, eles às vezes falam mal da gente, eles às vezes reivindicam coisas que a gente às vezes não pode atender, eles às vezes são duros com a gente quando a gente precisava de um pouco de carinho. Mas uma coisa, Dilma, você já aprendeu e eu aprendi há muito tempo, é de que essa gente, muitas vezes, eles podem contestar alguma coisa que nós fazemos no governo, mas você pode ter certeza que em qualquer momento de situação adversa, em qualquer momento que os nossos adversários estiverem atacando, os primeiros a levantarem para defender o governo é essa gente aqui. Porque, Dilma, esses companheiros e essas companheiras, eles sabem como é que eles eram tratados, Onádia Campeão, agora que eu estou te vendo, querida, a nossa vice-prefeita de São Paulo, sabe, prazer tê-la aqui. Esses companheiros sabem, Dilma, como é que eles eram tratados neste país, historicamente, antes de a gente chegar no governo. eles sabem que às vezes os presidentes passavam mandatos inteiros e nunca recebiam os trabalhadores para conversar. Os presidentes almoçavam com o banqueiro, tomavam café com empresários, o café da tarde com o fazendeiro, a noite outra vez com o empresário e os trabalhadores passavam quatro ou mais anos pedindo uma mísera conversa de dez minutos e nunca tinha tempo na agenda presidencial para que os trabalhadores ou as trabalhadoras sentassem para conversar. Nesses doze anos nós mudamos essa situação. Nesses doze anos os trabalhadores sabem que não foi possível atender tudo mas eles sabem que nunca foram tratados com a decência com o respeito e com a dignidade com que nós tratamos os trabalhadores brasileiros. E por que que eu estou falando isso? Porque agora virou moda é moda nesse país e eu como já disputei muitas eleições eu sei o que aconteceu em cada uma delas agora virou moda dizer que nós não fizemos muita coisa que a novidade agora é que nós temos que discutir produtividade nós temos que discutir agora o futuro do país e que nós precisamos discutir competitividade porque já chega alguns até dizer que o Brasil deixou de ser competitivo porque o salário está muito alto e é preciso então tomar em conta para cuidar do salário e eu queria falar cinco minutos sobre isso para devolver a palavra aos sindicalistas e ouvir a presidenta Dilma o que essa gente não sabe é que o futuro deste país começou em outubro de 2002 quando os trabalhadores brasileiros tomaram consciência e resolveram eleger um metalúrgico não diplomado para ser presidente da república deste país o futuro começou quando os trabalhadores deste país acordaram e resolveram tomar o destino deste país nas suas próprias mãos e por que que os trabalhadores fizeram isso porque eles queriam mostrar que no futuro os trabalhadores queriam provar a este país que um trabalhador tem mais competência para governar do que muitos representantes da elite que governaram este país desde que Cabral aqui colocou os pés mas o futuro começou também quando nós criamos o Bolsa Família e o programa Fome Zero tão criticado pela elite que muita vez dá de gorjeta pelos uísque que toma mais gorjeta do que o dinheiro que chega na mão de uma mãe para cuidar dos seus filhos dentro de casa o futuro chegou porque o Bolsa Família foi apenas o começo da dignidade dada aos que passavam fome neste país o futuro deste país chegou quando nós tivemos a coragem de fazer uma política de salário mínimo que o trabalhador não precisasse meningar todo santo ano aquilo que ele tinha direito o futuro deste país chegou e chegou bem antes quando nós tomamos a atitude de respeitar os aposentados brasileiros e negociar com eles o futuro deste país chegou quando nós resolvemos dar dignidade ao trabalhador rural brasileiro aumentando o crédito do dinheiro para que ele pudesse investir em tecnologia e na produção o futuro deste país começou a mudar quando foi criado o ProUni quando foi criado o ReUni quando foi criado o Fies quando a companheira Dilma criou o Pronatec o futuro chegou para 8 milhões de jovens que estão fazendo cursos profissionais neste país o futuro chegou e eles não sabem o futuro chegou quando a gente vê o filho de uma empregada doméstica estudando engenharia o filho de um pedreiro estudando medicina uma pessoa pobre da periferia estudando nas melhores universidades deste país eles não sabem mas o futuro chegou quando a presidenta Dilma criou o Ciência Sem Fronteira mandando gente para estudar no exterior o futuro chegou companheira Dilma quando você e o Padilha tiveram coragem de trazer os mais médicos para cá para levar médicos nas cidades onde os médicos não queriam trabalhar e na periferia portanto companheiros para eles o futuro é uma coisa abstrata é uma coisa que nem ele sabe o que é para nós o futuro é o povo construindo junto com o governo as novas propostas desse país por isso é que nós temos que discutir com eles e discutir com muita força essa questão do futuro porque eu estive na Ford eu estive na Ford essa semana com o companheiro Padilha e grande parte dos trabalhadores da Ford tem menos de 30 anos de idade ou até 30 anos de idade e para aqueles trabalhadores que antes eram tratados como se fossem pessoas de segunda classe o futuro chegou quando eles podem estudar mais do que o pai deles estudaram quando eles podem ganhar mais do que os pais eles ganharam e eu vou terminar dizendo uma coisa para todo mundo ouvir muito bem o futuro ele chegou neste país quando a gente teve a coragem de quebrar todos os preconceitos e eleger a primeira mulher presidenta da república deste país portanto companheira Dilma enquanto teus adversários vivem prometendo construir um futuro que eles nem sabem que futuro é quando eles vivem prometendo um mundo melhor que nem ele sabe o que é nós temos orgulho de dizer o futuro que os nossos adversários querem e deveriam reivindicar a melhoria que eles querem ele deveria ter humildade de dizer o futuro deste país é a reeleição da companheira Dilma Rousseff para a presidenta da república deste país para que ela possa dar continuidade a obra extraordinária que ela está fazendo para melhor qualificar o povo brasileiro Dilma se eleve desta plenária aqui a certeza que cada mulher que cada homem que está aqui que cada adolescente a partir da gola vai virar um soldado porque nós queremos ganhar essas eleições e não queremos discutir muito não o que nós queremos é fazer com que a Dilma faça inclusive aquilo que eu não consegui fazer que uma mulher consiga derrotar de uma só vez os dois homens que disputam contra ela essas eleições agora agora eu queria eu queria terminar fazendo um protesto aqui eu queria fazer um protesto e queria que vocês prestassem atenção no protesto eu já fui vítima de todas as sacanagens que vocês possam imaginar eu já fui vítima de tudo que um ser humano pode ser mas tem coisa que vai ficando insuportável você veja que a Dilma é candidata a presidenta ela tem vários adversários mas eles decidiram que só vão colocar na televisão no principal jornal deste país a nível nacional os candidatos que tem acima de 6% e por que que eles querem colocar os dois acima de 6% e não os pequenos é porque como eles estão numa política de criticar o governo de manhã de tarde de noite eles querem fazer os adversários crescer mas aqui em São Paulo a sacanagem tem tamanha magnitude que eles decidiram o contrário aqui em São Paulo eles decidiram que só vão colocar na televisão os candidatos que tiverem acima de 10% pra que? pra colocar pra tirar o pabilha da televisão ou seja cada jogo e cada eleição é uma sacanagem eu fui candidato em 94 eles aprovaram uma lei que era pra tirar a imagem externa da televisão e fizeram mais ainda reduziram o mandato de 5 pra 4 anos com medo que eu ganhe essas eleições eu perdi as eleições dois anos depois eles já mudaram a lei e já podiam mostrar a imagem externa e dois anos depois eles aprovaram o mandato pra 5 anos porque quem ganhou as eleições foram eles depois reduziram pra 4 anos e aprovaram a reeleição é por isso que nós precisamos de uma reforma política uma reforma política e eu acho que nós temos que ter claro que nós temos que ter uma constituinte exclusiva pra fazer essa reforma política e que aqueles que forem eleitos constituintes depois não podem ser candidatos a deputados pelo menos durante um tempo e essa reforma política meus companheiros das centrais sindicais tem duas propostas tem uma proposta da OAB e da CNBB e tem uma proposta do PT é importante a gente pegar as assinaturas pra que a gente possa o ano que vem a gente poder fazer um trabalho muito grande para que a gente consiga moralizar a política neste país fazendo definitivamente a reforma política porque sem ela não haverá nenhuma outra reforma neste país um abraço e até a vitória da Dilma se Deus quiser virar garra desta gente